Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta aqui na nossa série vida policial pessoal E hoje a gente vamos continuar, vamos ligar aqui Vamos tentar sair com algum dos nossos parentes aqui, com o Taz aqui Vamos tentar sair com a mãe A gente está patrulhando bastante Conseguimos também, já é bom isso Nós temos que tentar Então vamos lá, vamos tentar Eita, agora parecemos lá longe Beleza, vamos ver onde que a gente está no mapa Estamos aqui, isso Ó, estamos aqui embaixo, nossa casa é lá Lá longeão Voltar aqui Vamos pegar o telefone Ligar para o táxi No centro, para a nossa casa 20 mil réis Então vamos lá com os amigos agora para ver Vamos ver como está, está tudo cheio até Ó, vamos então correr aqui Tomar um banho, iniciar o patrulhamento Vamos aqui Tomar aquele banhão Já relaxar um pouco, né Foi bom, nós já saímos com a mãe E agora aí, ó Restaurou mais um pouco do estresse que estava Já encheu Deixa eu ver aqui para onde a gente está aqui Vamos Comer um ranguinho Sim, cão Minha geladeira cobra aí Para comer um lanche Vamos aqui iniciar a patrulha A gente tem que upar logo, velho Tem que upar para a gente já Vamos com essa roupa aqui hoje Beleza Vamos Vamos ver aqui Bom, no centro Eita, cliquei no centro Vamos patrulhar no centro, então Vamos ver qual vai ser a missão que vai ser dada para a gente Espero que não esteja chovendo Está chovendo, cara Você tem uma nova missão Coloque radares em pontos estratégicos Já é Vamos ligar o veículo E vamos lá Vamos colocar então os radares Ali na frente Apesar que lá na frente não vai dar certo Vamos colocar o radar Para lá Na reta Vamos colocar os radars Aqui na Nessa reta aqui, ó Hum, nessa descida Vai ser o local Aqui nessa descida Aqui, ó Aqui vai ser o O ponto onde a gente vai pegar Bastante gente Cadê? Radar Beleza Acho que tem que colocar assim Será que é desse lado mesmo? Deixa eu ver Eu acho que é assim mesmo Vou colocar um outro aqui, ó Beleza Vamos ficar aqui, né? No plantão Aguardando Os veículos passarem Vamos lá e ver se a gente consegue multar É, algum deles Temos bastante tempo de plantão ainda Já é duas horas da tarde Vamos aguardar Apesar que não está passando o veículo aqui Caramba, vai passar um carro aqui Tá, de brinques Eu acho que aqui não é o local bom Vamos recolher esse Esse radar aqui E agora Ah, beleza Vamos recolher ele aqui Vamos voltar para a viatura Então nós vamos colocar lá naquela outra rodovia ali Virar aqui E vamos colocar nessa Nessa aqui, ó Nesse planão aqui, ó Que aqui vai ser Apesar que a outra A gente colocou na subida E não deu muito certo Colocar aqui nessa reta aqui, ó Eita Eita Quase atropelei o cara, velho Vamos colocar aqui, ó Isso Desliga Radar E o radar Bem aqui Opa Já aplicamos uma multa já, hein Uma multa já foi aplicada Vamos aguardar, hein Creio que aqui é o local Onde a gente vai pegar os Os mais acelerados Os caras estão passando devagar, velho Táxi sempre leva multa Táxi Caminhãozinho ali Vem que vem, ó Ó Ó a multinha Ah, moleque E vem a outra Daí tá vindo mais de boa Mas tá meio aceleradinho também Não sei se vai dar uma Não, tava até no padrão, né Já multamos dois veículos Falta só mais dois Pra gente cumprir a Missão do dia Nossa, vai escurecer já já, hein Só mais duas multinhas aí Já tá bom Nossa, olha aquele cara Entrando na contramão com tudo, velho Já tá escurecendo também Ixi, pá, hein Compensação pra vir Não tá vindo um carro, hein Desse lado aqui Tá fraco Vou pegar esse outro lado E colocar mais aqui, ó Isso Pô, esse daí vai tomar multa Esse daí vai Ah não, tá devagar Bom, dois já levou multa, né Ainda não chegamos nem na metade do Do turno Mas a gente tá só de olho Nossa Achei que ele ia derrubar o radar, velho Ixi, mas tá fraco demais aqui Fica a carma em punho, né Nenhuma ocorrência também Enquanto vamos aguardando Ter coisa, já já nós mudamos de Opa, outra multa, hein Falta só mais um veículo Ó, com o farol apagado, velho Deixa eu abordar esse veículo Vamos descer aqui Vamos usar o bafone nessa moça Nada Vamos checar o veículo O veículo tem luzes queimadas Encontrou problemas no veículo Bom, vamos aplicar uma multa aqui É multa aplicada corretamente Vai, pode ir, vai Beleza, cumpri uma missão ainda aqui, ó Multamos todos os veículos Vamos continuar a patrulha aí Vamos lá Vamos iniciar a patrulha Vamos lá pro centro da cidade Por enquanto o copom não paga nada pra gente Nós só vamos Aguardando alguma ocorrência Deixa eu ligar aqui, ó Esqueci não de que eu ligo Deixa eu ligar as luzes aí de cima da viatura O B não é Fiquei um tempinho sem jogar Bom, vamos passar aqui Ficar parado, não? Ah, tá aqui a sirene Bom, vamos patrulhando aí Ó, pessoal Estamos patrulhando por aqui pelas ruas E esse caminhão Tá meio esquisito Vou abordar ele aqui Opa, vai querer correr, hein? Vamos deixar ele fugir, não? Vamos tentar parar ele aqui Ó Vamos pedir pra ele cooperar aqui com a gente Cooperou Vocês viram que ele queria correr Só tentou fugir E quase causou um acidente Vamos usar o bafômetro nele Não tem nada Vamos prendê-lo Bom, vamos levar ele até a delegacia Vocês viram que ele bateu na nossa viatura ainda Aí, colocamos ele lá dentro Vamos checar o caminhão aqui Se tem uma nova patente Opa, já ganhamos uma patente, hein, pessoal Bom, encontramos problemas no veículo Vamos aplicar uma multa E... Voltar aqui Não, voltar Passar o rádio aqui Pedir um guincho Beleza, pedimos o guincho E agora nós vamos ver Vai ser Semelhante aqui até a Até a cadeia Ó Bora, bora, bora Vamos lá Vamos levar Vamos levar ele Desconfiei do Do indivíduo Por estar dirigindo Meio De forma esquisita, né Aí E Foi solicitada a ordem de parada Pra ele Ele não quis parar E aí Veio bater aí Ó Danificou bem a viatura E Veio Querer empreender Fuga Fechar uma frente Do caminhão dele Conseguimos parar O mesmo E agora Ele tá sendo Encaminhado aqui Vamos entrar aqui Vai ficar detido Aí Terminei meu turno Com chave de ouro, hein Pelo menos um Nós prendemos Vamos ver Tirar preso Beleza Vamos levar ele aqui Detido Algemado Finalizamos o turno Também já Colocar ele aqui dentro Beleza Bom trabalho Um a menos Nas ruas Beleza Vamos pra casa E terminar O turno Finalizar o plantão Vamos ver aqui Pra onde que é Minha casa Deixa eu dar um Z Nós estamos ali Pra cá mesmo Esse mapinha Podia rodar junto Se ele rodasse Eita Se ele girasse junto Seria bem melhor Agora é pra cá Que eu viro A gente vai deixar A viatura lá E terminar O patrulhamento Será que eu já passei Não posso ir reto Retão aqui Caminho de casa Depois no próximo vídeo Nós vamos ter que Que arrumar Essa viatura Senão a gente Não vai conseguir Patrulhar Arrumar a viatura Dar mais umas Umas saídas Aí né Pra Pra Pular de cá E Patrulhar mais um pouco E eu vou ver Porque não tá chegando Ocorrência mais Tá estranho isso Bom vamos sair aqui Encerrar o turno Você pode descansar em casa Assistir TV Tomar banho Etc Beleza Mas o dinheiro Que nós estamos juntando Aqui é pra gente Tá comprando um veículo né Fora de serviço Sem serviço Aqui Beleza Vamos ver aqui Qual que foi Veículos multado 4 Veículos guinchado 1 Veículos Checados 2 Criminosos Presos 1 Objetos Ilegais Encontrados 1 E o resto Tudo 0 Bebados Que escaparam Tem até isso Não prendemos Nenhum inocente Isso é o que importa Confirmar Agora Com essa roupinha Aqui Tomar um banho Aqui Para dar aquela aliviada Esperar aqui Terminar Aí já vai ali Como aquele rango Aqui ó Ó Já amanheceu o dia Também E agora Descansar Bom pessoal Então é isso aí Espero que tenham curtido O vídeo Se curtiu Não esquece de estar Deixando aquele like E se inscrevendo No canal Se não for inscrito Beleza pessoal Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui Tchau